Quanto tempo faz Que você deixou Teu lugar na igreja e nunca mais voltou Quanto tempo faz Já não se lembra mais Sua vida se modificou Você não tem mais paz Não importa o que você fez Deus não olha o seu passado Por você ele sofreu Lá na cruz do calvário Teus pecados ele apagará Tudo em sua vida vai mudar Se você se decidir a Deus agora Volta Teu lugar ainda está aqui Por isso Volta Teu lugar vazio Ninguém o ocupou Hoje No céu vai tempestade Só porque você voltou Volta Teu lugar ainda está aqui Por isso Volta Teu lugar vazio Ninguém o ocupou Hoje No céu vai tempestade Só porque você voltou No céu vai tempestade No céu vai tempestade Não importa o que você fez, Deus não olha o seu passado Por você Ele sofreu lá na cruz do Calvário Teus pecados Ele apagará, onde sua vida vai mudar A igreja está orando pra você voltar Volta, teu lugar ainda está aqui Por isso volta, teu lugar vazio ninguém ocupou Hoje o céu vai ter festa Só porque você voltou Volta, teu lugar ainda está aqui Por isso volta, teu lugar vazio ninguém ocupou Hoje o céu vai ter festa Só porque você voltou Só porque você voltou O céu vai ter festa